Este programa é patrocinado por... Fomos ao Hospital de São João, no Porto, conhecer a plataforma Vital e revelamos o tablet de 8 polegadas mais avançado do mercado. Bem-vindos a mais um Exame Informática. E se lhe dissermos que já é possível prever, com uma semana de antecedência, que um determinado doente vai entrar nos cuidados intensivos. Parece ficção científica, mas não é. Vamos agora ao Hospital de São João, no Porto, conhecer o sistema Vital que faz exatamente isto. A plataforma Vital foi criada para fazer previsões a partir das fichas clínicas de doentes hospitalares. No Porto, a plataforma desenvolvida por médicos e informáticos do Hospital de São João iniciou operações com uma promessa animadora. Conseguir prever, com uma antecipação de 7 dias, a entrada de doentes na unidade de cuidados intensivos e os possíveis óbitos. Por enquanto, apenas 5 especialidades médicas utilizam esta solução, mas os criadores da plataforma têm por objetivo abranger todas as especialidades existentes no Hospital de São João. As pessoas vão saber de um conjunto de informação que está dispersa por muitos sistemas e que demora muito tempo a recolher. Vão saber dessa informação mais rápido. Podemos também tentar diminuir o tempo que um doente está em unidade de cuidados intensivos, porque ele potencialmente entrará mais cedo, porque as pessoas apercebem-se mais cedo do padrão de informação preocupante relativamente àquele doente e eventualmente decidem escalar cuidados para uma unidade de cuidados intensivos mais rápido. Além do histórico clínico dos doentes, os algoritmos da Vital analisam milhões de registros que são criados diariamente por técnicos de laboratórios e unidades de internamento ou sistema de gestão de doentes do hospital. Um só médico que esteja de serviço de urgência, por exemplo, para determinada especialidade, ao consultar o programa consegue rapidamente se aperceber quais são os doentes dentro do seu próprio serviço que poderão beneficiar de que ele vai rapidamente observá-los de forma mais atempada e isto sem ter sido solicitado expressamente por alguém. Ele próprio no sistema vê que há um conjunto de análises que estão a agravar e o doente está a ficar pior e ele vai preventivamente se deslocar a esse doente para ver como é que ele está. Em fevereiro, a plataforma criada com o apoio da empresa DevScope e especialistas da Universidade do Porto teve a primeira prova de reconhecimento no mercado ao ganhar o Prémio Mundial de Inovação em Saúde da Microsoft. Tempo agora para conhecermos o novo Galaxy Note Pro. Este é o tablet Android mais poderoso do momento, mas aquilo que mais nos convence é mesmo a elevada resolução do ecrã. A Samsung decidiu artilhar a mais recente geração de tablets com os processadores mais avançados do mercado. Isso nota-se neste Galaxy Note Pro de 8,4 polegadas. O desempenho é muito fluido e este tablet lida muito bem com todas as funcionalidades multimédia mais exigentes. No entanto, o que mais impressiona é a elevada resolução do ecrã. Aliás, se a isto juntarmos a grande densidade de pixels, ficamos perante o tablet que tem o melhor ecrã do mercado. Queria-te dizer que a experiência de visualização é muito boa, muito ajudada também pelo formato retangular deste Note Pro. Esta forma é ajustada para ver vídeo e jogar, perde um pouco em termos de leitura e navegação web, funções que se ajustam melhor a ecrãs mais sobre o quadrado. Este não é um tablet barato, mas é o preço a pagar para ter o mais avançado do momento. Há mais de 50 anos que saem de Alcochete as mais variadas bebidas espirituosas. A Bebelusa tem usado a inovação para conseguir produzir novas ofertas e manter sob controle as mais de 4 milhões de garrafas que saem da linha de produção todos os anos. A Bebelusa produz cerca de 4 milhões de garrafas a ano e nós parávamos com um problema, que era que quando as garrafas saiam da nossa linha de produção nós perdíamos completamente o rastro das garrafas. Com a implementação do Artsoft, nós sabemos a história toda e o caminho todo e o percurso que as garrafas têm, desde a nossa linha de produção até ao consumidor final. Novos requisitos de produção e exigências por parte das entidades reguladoras obrigaram a implementação de mais módulos de software destinados a controlar todo o processo de fabrico. Foi detectado algumas lacunas, particularmente a nível de controle de produção e a gestão de lotes, ou seja, a restabilidade do produto desde que nasce até ao ponto de venda. Foi implementado nos módulos respectivos, gestão de lotes e a produção, de organizar todo o processo e neste momento todo o processo funciona de forma fiável, rápida e com os dados necessários. Agora é possível manter todo o processo de fabrico controlado e é garantida a rastreabilidade dos milhões de garrafas que saem da Babylosa. Permitiu-nos controlar muito melhor o nosso sistema de produção, a rastreabilidade do produto, que é muito importante hoje em dia a nível de grande distribuição e pequena, especialmente na qualidade do produto que apresentamos ao nosso cliente. Foi muito importante porque conseguimos garantir 100% de controle, 100% desde a proveniência das matérias-primas até ao produto final e sabemos para onde foi qualquer garrafa de produto de um determinado lote. Apostar em novas bebidas, em rigorosos processos de fabrico e na exportação continuam a ser estes os objetivos desta empresa portuguesa que é gerida há três gerações pela mesma família. A terminar este programa, vamos surpreendê-lo com uma lâmpada que, para além de fazer o óbvio que é iluminar, também dá som. Ora, veja e ouça. Já sabe, pode sempre encontrar-nos na revista, no seu tablet e, claro, na internet, em examoinformatica.pt. Esta é uma lâmpada diferente de todas as outras porque tem uma coluna Bluetooth integrada. Pode emparelhar-se a qualquer dispositivo que utilize esta tecnologia e, a partir daí, para além de luz, esta lâmpada também vai dar som. A Streamlight não dá música em estéreo e também não se consegue perceber grandes variações entre graves e agudos. No entanto, a qualidade de som é bastante aceitável. Gostávamos de ter um pouco mais de volume e é preciso alertar que, em termos de lâmpada, esta Streamlight não dá muita luz. A iluminação está limitada por um ar no topo. Em conclusão, é um gadget engraçado, mas demasiado caro para o que se propõe fazer. Este programa foi patrocinado por... Because I'm on top of the world 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 I'm on top of the world